Olá, hoje é dia 14 de julho, terça-feira. Neste fim de semana eu tive alguns sintomas de gripe, que nessa época ninguém sabe se é gripe ou não. Então, seguindo as recomendações médicas aqui da Suécia, eu fiz o registro pelo site do órgão aqui de saúde e estou indo agora a um hospital para receber um kit para fazer a autoavaliação do Covid-19. Vamos ver no que é que dá. Até já. Vamos chegar aqui na área do hospital. A primeira coisa que notei é que haviam placas sinalizando o caminho para o estacionamento onde está o ônibus que distribui esses testes. Então, com as setas indicando. Normalmente o sol dobraria aqui, mas a seta está indicando para seguir em frente. Então, é um local separado para esse fio. Então, é um corredor aqui e lá à frente um ônibus. A condição fez a distribuição dos kits de autoteste. Estou aqui agora aguardando a distribuição do autoteste. Está vendo a rapaz ali, completamente vestida. Então, é uma coisa apropriada, então. Queria parecer uma tesoura na mão para coletar a carteira de identidade que está vindo agora para cá. E aí, só para o meu lugar. Tá aqui. Aplitando a arma. O que deu para aproximar mais para o outro carro, soltei o carro lá para frente. Acho que ele deu a opção deles fazerem o teste no carro e vai entregar o kit para mim. Ele mandou eu fazer o teste e quando estiver pronto iniciar o carro, está aqui um kit. Aqui acabei de receber o kit, no kit tem a minha carteira de identidade que está aqui dentro, com o plástico, com as instruções também. Na verdade eu já dei uma olhada na internet, que tem uma versão em PDF, mas vou botar aqui na minha frente, só para uma precaução. Então, primeiro a coisa do nariz, vou colocar esse soro no nariz. Depois, vou usar esse tubo para tirar os testes. Depois, vou colocar o tubo aqui para o colimento da saliva. Vamos começar com o nariz para trás. Eu tenho que despejar metade em uma das borras do nariz e o restante na outra. Essa é uma vantagem de ter borra grande. Desconfortável. Sal. É um soro, né? Isso aqui. Já foi. A solução toda. Deixa atuar por 10 a 15 segundos. O carro que estava na frente foi mesmo. Não sei, recebeu alguma indicação e a pessoa foi para o ônibus. E o carro está dirigindo. Me lembro. Agora, vou usar esse pino da prova. Primeiro, tira a prova da garganta. Depois, o mesmo pino vai para o nariz. Depois, o mesmo pino vai para o nariz. Vamos lá. Vem lacrado aqui. Quebrei o lacro agora. Vamos ver se eu consigo fazer esse malabarismo aqui. Primeiro, vou usar um espelho aqui. Ah. Só pensa que vai vomitar. Ah. Nossa. Coisa mais desagradável. Vamos lá. 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 Uma coisa mais desagradável. E agora deixar 5 a 7 segundos, agora o nariz, com o mesmo pino no nariz, não preciso mais desce asfato, agora o nariz Agora saliva A parte difícil é essa aqui Três cusparadas Agora pega o pino, mistura na saliva Uma, duas, três Aí agora tudo salivado, salivado de todo jeito Esse agora aqui grudou, não quer sair não Coisa desagradável, não vou mostrar isso não Bora, velho Acho que tá pronto, viu? Tá aqui agora o pino completamente Vou controlar aqui que a cédula corresponde ao que tá escrito no pino Mais álcool gel Olá pessoal, não pude gravar o finalzinho ali do teste porque no momento que eu liguei o carro a câmera desligou aqui Mas o que aconteceu foi que o rapaz veio Para coletar o material da amostra E pediu que eu colocasse o tubo da prova no saco menor e colocasse depois junto no saco onde tá a cédula de identificação Eu pergunto Eu perguntei quando tenho mais de meus levas Ele disse que em volta de 48 horas eu vou receber notificação por SMS O resultado Ou talvez alguém me faça uma ligação dependendo do resultado É isso, se compara muito a Suécia e com o Brasil nesses dias aí O presidente várias vezes já elogiou a forma como a Suécia tem tratado da epidemia Mas é difícil fazer uma comparação direta a muitos aspectos Então aqui de fato não houve lockdown Mas houve recomendação desde o início E gradativamente foi se ajustando isso à realidade Alguém pode dizer Ah, mas morreu muito mais gente na Suécia do que nos outros países nórdicos É verdade e infelizmente Muita gente, principalmente nas casas de cuidado para idosos, asilos e casas de repouso Em função da inexperiência e falta de cuidado Muitas vezes do pessoal De uma decisão mais rígida Tanto por base em autoridades Como das pessoas que reagem nesses lares E falta de experiência É uma coisa nova E infelizmente muita gente veio a falecer Mas fora isto o povo está tendo cuidados Isso aqui é uma prova dessas Se você tem sintomas gripais Então você pode Entra nesse site Como eu já falei anteriormente Faz o registro Se dirige a um local escolhido por você Nesse caso eu escolhi aqui o hospital de Orver Então é tudo muito organizado Você já chega Placas indicando o local de estacionamento Que foi previamente demarcado para todo esse processo Lá tem o ônibus E quando os carros chegam Então vem o pessoal Que trata dessa coleta E das orientações Olha, está aqui o material para fazer a coleta Quando vocês estiverem prontos Liga o carro e a gente vem recolher o material E no próprio kit da coleta Tem toda a informação Informação também que está disponível no site 1177.se E você faz a coleta seguindo os passos Primeiro fazendo coleta de secreções na garganta Tanto do lado como do outro Depois central Deixa a repousar uns 5 a 7 segundos Depois faz a coleta nasal As duas borras nasais Alguém diria piroca no meu caso E depois faz a coleta da saliva Um tubo específico para isso Três tubos paradas ali Depois pega o pino da coleta Mistura tudo nisso aí E depois coloca tudo Bem vedado Não pode tocar no material do pino Na cabeça do pino Todo o tempo tem que ser só material coletado Isola aquilo Coloca dentro de um saco Depois dentro de um outro saco E devolve 48 horas depois Vê o resultado Vamos ver O que é que dá Estou sendo pelo melhor Se for Covid Que seja Uma versão mais leve Disso aí Como a gente sabe Ele tem que ser evoluído E Ganhado força diferente Se não for Graças a Deus É isso aí Junto com a torcida Dei as orações de vocês Para aqui Um abraço Eu posso depois Resultado Até mais Tchau 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 Tchau